Bom dia, gente! Hoje é terça-feira, 11 horas e 1 minuto e meio. Estamos começando o nosso programa. Terça-feira, 24 de outubro de 2017. Sabe que dia é hoje, Dedé? Sabe, Dedé? Que dia é hoje, não? Dodô, Dudu, Marco, Leandro, essa rapaziada toda. Ninguém sabe, não? Você sabe? Hoje faltam exatos 68 dias para 2017 se despedir da gente. É, verdade, 68 dias. Rapaz, como o tempo passa. E depressa, né? Meu Deus! E é por isso que a gente deve aproveitar, viu, gente? A gente deve falar que ama, a gente deve estar com as pessoas que a gente gosta. Isso é importante, estar com quem você gosta. E devemos fazer o quê? O bem. Fazer o bem. Falando em tempo, você já sabe que vai fazer até 11h30 da manhã? Não? Então, vou te dar uma dica. Fique aqui. Fique aqui comigo no Bem na Hora e tenha um tempo gostoso para ver coisas boas, tá? Por exemplo, hoje você vai conhecer uma associação que fica aqui bem pertinho de Arasatuba, na cidade de Birigui. A instituição cuida de pessoas com deficiência. Trabalho fantástico que a Viviane Santos e o Paulo Oliveira foram conhecer de perto, tá? A DEFEBI, Associação dos Deficientes Físicos de Birigui, que oferece de graça sessões de fisioterapia para pessoas que não têm condições de pagar por um tratamento particular. E além disso, olha só, a instituição dá um suporte social, psicológico e até jurídico para os seus pacientes. Mas como toda associação, a ADFEBI também precisa da solidariedade das pessoas para continuar prestando serviço à comunidade. A ADFEBI, me perdoe, ADFEBI. Daqui a pouco eu te mostro essa reportagem muito linda aqui no nosso programa do Bem na Hora, tá bom? E você sabe que pode conversar comigo ao vivo, né? Você pode mandar uma mensagem aqui para o nosso WhatsApp do Bem e dizer o que acha do Bem na Hora. Se gostou da reportagem de hoje ou se até quer dar uma sugestão de reportagem, é importante. Às vezes você fala, não, olha, eu estou com uma pessoa aí que precisa de ajuda. Manda para cá, conta a história dela para a gente, tá? O nosso número é o 189-9730-7493. Ou se preferir, você vai lá, entra no facebook.com barra SBT Interior SP. Ah, você não tem uma TV aí para o pé? Não tem não? Para, não tem problema. Corre lá no nosso portal para assistir a gente ao vivo, ao vivo. Legal? Bom, agora eu quero te convidar, eu também não assisti essa reportagem ainda, eu quero te convidar a assistir a reportagem que eu disse aqui no começo do programa. Então você aí de casa irá conhecer agora a ADFEBI, Associação dos Deficientes Físicos de Berigui. Você sabia que a entidade só consegue prestar seus serviços com recursos que vêm da área azul? Não sabia não? É. O dinheiro que as pessoas pagam para estacionar os seus carros lá na região central, ajuda a custear o tratamento de mais de 100 pessoas todos os meses. Ó, vamos ver o VT, vai, roda. A fisioterapia é um trabalho que visa recuperar pacientes com algum tipo de deficiência ou fratura. O atendimento desenvolvido na ADFEBI, Associação dos Deficientes Físicos de Berigui, conta com profissionais que buscam trazer mais qualidade de vida e arrancar sorrisos dos mais de 100 participantes. O trabalho aqui em si, ele é bastante gratificante, né? Como diz, a gente aprende muito, a gente tem muito contato com as pessoas, com várias situações, com as dificuldades delas, na maioria das vezes com diagnóstico médico, né? E dentro disso, a gente vai tentar trabalhar o máximo possível para dar uma condição para ela do retorno da atividade de vida diária, né? Isso da forma melhor possível que a gente consiga, né? Todo esse contato, todas essas experiências, todas essas, né? São diversos os diagnósticos, as patologias que a gente atende. Isso faz com que a gente, sabe, consiga enxergar a vida de uma forma diferente. Pode não parecer, mas o presidente da entidade é deficiente físico, desde que sofreu um acidente de trânsito e passou a usar prótese em uma das pernas. Por isso, reconhece os benefícios que a associação proporciona. Olha, eu tenho uma deficiência também, apesar de não parecer, eu uso um pé mecânico, né? E eu entrei aqui como voluntário e faço parte dessa entidade já há uns 20 anos, já como voluntário. Hoje, nós temos três fisioterapeutas, tá? O trabalho de fisioterapia. Tem esse trabalho que a assistência social está fazendo hoje com os deficientes, que nós temos uma escolinha de um grupo, né? Que faz artesanal em pintura, em bordado, né? Então, é interessante para o deficiente, para ele sentir que ele é capaz de fazer algo, né? Com foco na assistência social, nesta sala são desenvolvidas oficinas de artesanato, que ajudam a recuperar os chamados movimentos finos, que são pequenas ações do dia a dia, como escovar os dentes e pentear os cabelos. A atividade hoje é a pintura no pano de prato. Trabalho que exige muita delicadeza. A Adriana é responsável por este trabalho aqui, ela é assistente social aqui da entidade. Me fala, há quanto tempo que você já está aqui? Eu entrei aqui em 2014. E é um trabalho gratificante? Sim, com certeza. Todo trabalho que envolve a área social, você tem um retorno, né? Não só financeiro, mas principalmente, é gratificante poder ajudar as pessoas, né? De forma geral e atender as necessidades dela, né? É muito importante, realmente. E o que esse trabalho de artesanato traz de benefício? Ó, aqui para a associação, essas pessoas que vêm aqui, nos casos neurológicos, além da fisioterapia, elas necessitam de tratamento. Na verdade, seria terapia ocupacional, né? Mas como a gente não temos TO, então eu desenvolvo oficinas de artesanato que também ajudam muito nos movimentos finos, né? Em atividades da vida diária. Para comer sozinho, para botar, pentear o cabelo, escovar os dentes, né? Auxilia muito as atividades de artesanato. Vou recuperar os movimentos dos membros superiores. A intenção é essa. E também trabalhar a autoestima deles, né? Porque tem uma diferença entre a pessoa que já nasce com a deficiência e a pessoa que adquire uma deficiência. É muito difícil quando você adquire uma deficiência. Precisa trabalhar muito o psicológico dessa pessoa para ela entender a nova realidade dela e continuar vivendo, né? Ter qualidade de vida, na verdade. As oficinas, a intenção da oficina são essas. Da qualidade de vida e autonomia, principalmente para eles. Porque eles são capazes de muita coisa. Muita coisa mesmo. Dona Floripes, de 76 anos de idade, já está na instituição há 15 anos. A aposentada sofre de um problema de saúde que vem comprometendo os movimentos do corpo. Por isso, a necessidade de estar cada vez mais envolvida com as atividades da associação. A dona Floripes já está aqui há 15 anos. Já se sente de casa, né? É, verdade. O que a senhora teve? É, é uma doença hereditária chamada polineuropatia periférica sensitiva motora. Sim, a pessoa fica sem equilíbrio. Não tem equilíbrio, a gente cai. E a senhora anda agora com dificuldade? Com dificuldade. E a senhora faz fisioterapia aqui? Faço já há 15 anos, né? E faz parte também desse trabalho de artesanato. É. Como que é pra senhora vir aqui? Nossa, pra mim é uma alegria o dia de vir aqui. Eu venho só uma vez por semana, na quinta-feira, né? Pra mim é uma alegria esse dia de vir aqui, viu? Pra mim é gostoso mesmo, viu? Qual que é o sentimento da senhora em relação a esses profissionais aqui? Nossa, muito amor. Nossa, elas têm... Todas que trabalham aqui têm muito amor mesmo. Nossa, demais, viu? Só agradecimento. Só agradecimento. Que Deus abençoe isso. Porque é cada vez melhor, né? Que Deus abençoe sempre aqui a todos que trabalham aqui, né? E os que virão ainda, né? A entidade só consegue manter os trabalhos graças ao serviço de Zona Azul da cidade. É que toda a quantia arrecadada no estacionamento rotativo é destinada à Defib. Uma forma de toda a população colaborar. Toda a arrecadação da Zona Azul é voltada pra entidade, tá? E essa entidade nós tratamos de 120 atendimentos pro deficiente a custo zero. Tudo que você doa, tá? Eu acredito muito em Deus. Eu recebo isso não em espécie. Eu recebo em qualidade de vida. Que belo trabalho, hein, gente? Que belo trabalho. Muito bom, muito bom. As pessoas que precisam aí de fisioterapia. E não é só isso. Trabalho jurídico, trabalho psicológico. Tudo isso a Defib faz. Isso é muito importante. É um trabalho lindo. Vocês estão de parabéns. A gente acompanha essas instituições que fazem esse tipo de coisa. E é tão bom saber que tantas pessoas são ajudadas. Isso é bom demais. Você sabe que dia hoje, hoje é dia de feira do Superbufato. Então vai lá. Coque pra lá agora mesmo. Aproveitar os melhores produtos com economia. São produtos selecionados com todo cuidado pra você escolher sempre o que há de melhor. Toda terça e quarta. É muita variedade. Muito mais economia e qualidade esperando por você. Olha só. Toda terça e quarta tem feira show de frutas e verduras do Mufato. É preço baixo ainda mais baixo. Vem! A cada 50 reais concorra a 4 carros. Mufato faz bem feito. É isso aí. Faça feira com muito mais economia no Mufato, gente. Mufato faz bem feito. Eu antes de ir pro intervalinho, tô pegando aqui no Whats. Tem uma pessoa que disse assim. Ah, Hernandes, gostei tanto dessa instituição da Defib que eu gostaria de ser voluntário. Só que você esqueceu de mandar o nome aqui. Esqueceu de mandar o nome. Então manda novamente e fala o seu nome aí. Tá bom? Ele quer, ou ela, não sei, ser voluntário. A Mônica do Planalto, diz que vê o programa aqui todo de dia. Que bom, que bom. E a Tamiria, tá mandando um beijão pra Natália. Porque a Natália está fazendo 4 aninhos hoje. Natália, que coisa linda. Fico feliz. Muito bom mesmo. Parabéns pra você, minha querida. E agora eu quero ir pra um breve intervalo. Mas não saiga daí, porque no próximo bloco você vai continuar acompanhando o trabalho extraordinário da Associação dos Deficientes Físicos de Ibirigui, tá? Eu volto assim, ó, rapidinho. Pois é, a gente tá voltando aqui, 11 horas e 18 minutos. Tem alguém que falou assim, mas você não falou nem do Corinthians? Não deu tempo de falar do Corinthians. Acabei até esquecendo. Mas é isso, o Corinthians tá dando sopa pro azar, né, gente? Agora perdeu ontem pro Botafogo de 2x1. O que pode acontecer agora? Sei lá. Sei lá. De repente o Palmeiras levar esse título aí. Não sei não. O Santos, quem sabe. Vai ser difícil, vai ser difícil. Mas de qualquer maneira, tem corintiano assustado. Essa é a verdade. Mas vamos lá. Vamos com o nosso programa agora. Vamos com o nosso programa. Tô voltando com o Bem na Hora. Hoje nós estamos mostrando o trabalho da ADFIB, Associação dos Deficientes Físicos de Ibirigui. Esse trabalho bacana, bonito. E antes de continuar mostrando essa reportagem, eu quero saber quem é que está interagindo comigo. Então vem pra cá, vem pra cá. Deixa eu ver novamente. Vou pro WhatsApp agora. Sud Menuzi, Elaine, mandando um abraço pro filho Lucas. Lucas. Beleza, Elaine. Então tá legal. Um abraço aí pro Lucas. A Chirlene, ela é de Coroados. A mãe é a Marilene. Ela falou, ó, manda um abraço pra minha mãe. Mas, Hernandes, que bom que você mostrou essa reportagem. Sabe por quê? Eu quebrei o pé, tô de molho aqui, quebrei o pé. E quero ir nessa instituição. Quero ir lá. Vá. Olha, vai lá sim. Não tem problema nenhum, minha querida. Tá bom? Que bom, olha. E tomara que você se recupere rápido. Tomara que você se recupere rápido. E a Solange tá dizendo, Carlos, que linda essa reportagem. Gostei demais. Ótimo, gente. Fico feliz que vocês gostam. A gente capricha aqui, sabia? A gente faz sempre bem feitinho com toda a nossa equipe. Pra mostrar coisa boa, tem que ser bem feito, né? E na primeira parte, você conheceu um pouco da Associação dos Deficientes Físicos de Birigui. E agora, você vai ver o depoimento da Irlei, que é atendida pela entidade. Ela é atendida pela entidade. Então, vamos ver o depoimento dela? Vamos lá? Pode rodar. Não é difícil encontrar pessoas que, através da Associação dos Deficientes Físicos de Birigui, conseguiram ganhar inúmeros benefícios. A Associação, que cuida da qualidade de vida e da saúde dos pacientes, também é importante pra trazer emprego aos deficientes físicos. E nessa questão, o serviço de Zona Azul tem contribuído bastante. É no centro da cidade que Irlei consegue a renda pra criar os dois filhos. No mundo onde ainda existem muitos preconceitos, o uniforme azul simboliza grande conquista. Ah, como eu já nasci assim, então eu acabei me adaptando, né? Mas não é fácil não, porque tem uma certa discriminação. A gente vai procurar serviço, não é todo mundo que quer empregar uma pessoa com deficiência. Graças ao trabalho aqui, eu criei meus dois filhos, que hoje estão com 18 anos, 17. Porque eu fiquei viúva faz nove anos. Então, foi com o salário daqui da Zona Azul que eu criei os dois. Quem conta com o serviço de fisioterapia também não esconde a gratidão pelo trabalho da entidade. Rosa traz as filhas Ana Clara, de 5 anos de idade, e Eloísa, de 6, que são atendidas aqui. As meninas que têm a miotrofia espinhal precisam desse cuidado pra retardar a evolução do quadro clínico. A doença delas é progressiva e degenerativa. Então, elas necessitam. Pra ela ter uma vida melhor, elas precisam da fisioterapia. Elas não têm remédio, elas não tomam remédio. O remédio delas é a fisioterapia. E é o que eu faço aqui. Graças a Deus tem a Defib. E eu sou muito feliz. Elas tratam as meninas com o maior carinho, entendeu? Eu fico muito feliz, porque minhas filhas, elas são muito bem recebidas, muito bem tratadas aqui. Eu amo todas elas aqui. E eu sou muito feliz aqui. Já é minha família. Pois é, que lindo, né? Olha, essa história bonita de vida da Irlei também, né? Você viu o que ela falou? Criei meus dois filhos aqui, com a renda, nesse trabalho que faço. Então, isso é muito importante. Quero aplaudir. Ronan, vamos aplaudir, mas aplaudir mesmo a BTV, porque eles fazem esse trabalho emocionante. E sempre com predisposição de ajudar as pessoas. Isso é que é gostoso, ajudar essas pessoas que precisam tanto. São mais de 100 pessoas atendidas por mês, viu, gente? Não é uma ou duas, não. São 100 pessoas atendidas por mês. E você sabe, principalmente fisioterapia, é complicado. Se você não fazer, assim, um bom acompanhamento, se você não... Não tem como. Você não fica bom. Não fica bom. Então, tem que fazer mesmo. E a DFEBI faz isso muito bem. Muito bem. Então, a gente tinha que trazer aqui e mostrar pra você esse trabalho lindo que eles fazem. Bom, e agora eu tenho um recado pra você, empreendedor e até trabalhador autônomo na área de vendas. Olha só. Vem aí o Congresso Regional de Vendas e Atendimento. Vai ser agora, no dia 28 de outubro, em Arassatuba, um sábado. Oportunidade única pra treinar a sua equipe e melhorar ainda mais os resultados do seu negócio. Sábado, agora. O Congresso conta com grandes nomes do mercado, como Arthur Chimenez, que traz para o Congresso Desenvolvimento de Pessoas e Equipes. O Otton Barros, que vai falar sobre como lidar com clientes difíceis e práticas diárias Para conquistas e vender mais. O Ciro Bottini, que traz o poder do marketing. E o Bob Floriano, palestrando sobre a importância de vender suas ideias com impacto E fidelizar a sua marca e seu nome para o cliente. Então, não perca tempo. Faça já a sua inscrição pela Central de Atendimentos. 18-3644-4361. Vou até repetir. 18-3644-4361. Ou 18-99602-3928. E agora eu gosto muito desse quadro aqui. A gente pega um voo e vamos embora. Vamos embora. Vamos viajar por esse Brasil afora. Chegou a hora do nosso Brasil do bem. Conhecer pessoas maravilhosas. E hoje nós vamos conhecer o professor. Ah, esse professor é fera. Ele está mudando a cara de uma escola. Olha que danado, rapaz. Veja só, roda. A classe segue em silêncio. Atenção total às palavras do professor. E o caderno abriu espaço para a tecnologia. No mundo em que vivemos, as mudanças tecnológicas e a rapidez nas informações acontecem a todo momento. De olho nisso, o professor transformou suas aulas de inglês em uma competição saudável. A que os alunos aprendem brincando com a ajuda de um game muito divertido. E foi aí que me veio a ideia de criar algumas atividades onde levar seu aluno a pensar, a querer entender, a querer falar e a raciocinar. E eu criei esses games. Dentro da sala de aula a gente faz pequenos grupos e aí interagem. Um entende a questão, o outro passa para o outro, o outro tem que clicar na resposta. E assim eles vão aprendendo juntos. É melhor do que ter uma aula chata do professor só falando. É mais legal que você faça alguma coisa em conjunto do que só o professor falando e você acaba ficando no tédio da aula. Os jogos contribuem para o raciocínio rápido. Ensinam a ganhar e a perder. Coisas da vida. Mas o objetivo principal do professor é prepará-los para o mundo. Muitos me perguntam, professor, você não vai dar a tradução de um texto para a gente? Eu falo, não. Meu objetivo não é que você traduza um texto. Meu objetivo é que você compreenda um texto, que você leia um texto, que você faça perguntas sobre o texto, que você se comunique. Então o objetivo da aula de inglês é você entender, se comunicar sem traduzir. Que é o que você faz quando você viaja fora do país. Gosto muito do que eu faço, eu tenho paixão pelo que eu faço. E eu vejo nesses jovens, nesses adolescentes, um futuro melhor. Eu faço por eles o que eu gostaria que os professores tivessem feito por mim. Isso é, gente. Bela matéria. Deixa eu agradecer o Carlos e Paula, que é o cinegrafista, e a Vanessa Arruda. Essa matéria, gente, é da cidade americana, olha só, de americana. E o professor José Luiz Sintra Alonso, que é professor de inglês. Que bom, né, José Luiz? Que bom, muito bom mesmo. Muito legal. Bom, e agora eu tenho um recado da Condormac para você. Agora vamos falar de facilidade. Lavadoras automáticas Colormac de 11,5 kg e 15 kg. Ambas têm design moderno e conta com funções como sistema de economia de água. Você pode reutilizar a água do enxágue para lavar a sua lavanderia, o seu quintal, contribuindo com o meio ambiente e economizando água. Tem também o programa favorito. Você escolhe a programação desejada e a lavadora memoriza a próxima lavagem. É muito prático. Minhas roupas estão sempre limpinhas e cheirosas, porque na minha casa usamos lavadora automática Colormac. Você, lojista, preste atenção nesse recado. A Colormac está com uma novidade na linha de cozinhas em aço que vai fazer a diferença da sua loja. É a linha Lebron. Olha que cozinha linda. Beleza aliada com a qualidade Colormac. Ah, e agora com muito mais espaço interno para você que procura uma cozinha em aço com qualidade. Gavetas 100% em aço com maior aproveitamento de espaços, corrediças telescópicas que deslizam facilmente e puxadores parafusados, gerando firmeza e resistência. Procure a linha Lebron da Colormac. Já se encontra nas melhores lojas do ramo. Colormac facilitando a sua vida. Pois é, gente. Eu recebo aqui mais um atis da Marcilene. Ela fala assim, olha, Carlos, meu filho se chama Arthur, tem 4 anos, ele vai na Defib. Já faz uns 2 anos que ele vai lá nessa associação. Eles estão de parabéns. O diagnóstico dele é paralisia cerebral. E que bom que você está mostrando aí no seu programa para as pessoas verem o trabalho deles. Verdade. Então nós mostramos aqui, você viu. Você viu, o rapaz que falou que queria ser voluntário é o Mi de Penápolis. Ele mandou, eu sou o Mi de Penápolis, gostaria de ser voluntário e coisa e tal. Bacana, gente. Muito obrigado. Sei que quando a gente mostra reportagens como essa, sempre são reportagens que nós guardamos assim com muito carinho, que a gente mostra com muito carinho, porque pessoas que fazem o bem, a gente tem que estar sempre ao lado deles. Porque o nosso programa é isso. É o bem na hora. É o bem na hora. Terminou o programa? Ai, nossa, 11h30. Gente, eu comecei o programa hoje falando de tempo que faltam apenas 68 dias para terminar 2017. Falei isso e o meu tempo passa rápido aqui e já está acabando. Então nós devemos sempre aproveitar o máximo as pessoas e as coisas que amamos fazer. E o pensamento do dia de hoje é sobre o tempo. Preste atenção. Só existem dois dias no ano que nada pode ser feito. Só dois dias. Um se chama ontem, já não dá mais. E o outro se chama amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para você amar, acreditar, fazer e principalmente viver. Legal? Estamos indo embora. Muito obrigado para você que esteve com a gente até agora. A Jéssica Tábuas já está chegando com o SBT Interior 1ª edição. E depois tem o programa com a Mira, SBT e você. Abraços. A gente se vê amanhã. Até lá, hein? Bom dia. Pra fazer o bem. Quanto tempo você tem aqui.